O SAMU foi acionado na madrugada desta terça-feira para atender uma ocorrência relacionada a uma pessoa ferida por arma branca na Travém Aceitú, bairro Morumbi, em Pato Branco. De acordo com a Polícia Militar, o caso foi por volta das 5 horas e 30 minutos. Uma mulher de 27 anos foi agredida com golpes de faca pelo ex-cunhado de 31 anos após recusar-se a conversar com ele. Três golpes acertaram o abdômen e outro braço esquerdo da vítima, que foi encaminhada ao pronto atendimento municipal pela equipe do SAMU. A mulher relatou à Polícia Militar que já possui outros boletins de ocorrência contra o autor e no último que registrou também foi ferida com golpes de faca no rosto, porém havia representado contra ele.